E aí, Emerson Detona Predadores, rastejantes, amantes do erro Astutos e convencentes, quase sempre são Atores, quadris, juvantes, com grande aferro Alucos, dos semelhantes, bando de cuzão Desconheço a sorte, tenho porque luto Sempre atento, não vou nesse bato pra pilanta Sou indo pros lotes, que se desamigo Te tornar maldito, essa tá de confiança Tem que tá atento Se tu tropeçar, vão zombar Se cair, vão vazar Vão sorrir, se chorar Veja só como tá Se tu lucrar, vão pular Te aplaudir, te abraçar Só pra te bajular Vão dizer te amar Se tu tropeçar, vão zombar Se cair, vão vazar Vão sorrir, se chorar Veja só como tá Se tu lucrar, vão colar Te aplaudir, te abraçar Só pra te bajular, vão dizer Ei, tá nojo, né? É um montão assim Paga de homem, não as calça que veste Fala do Zé pro João, de você pra mim Deixa testar que um dia ele cai no teste Se tu tropeçar, vão zombar Se tu tropeçar, vão zombar Se cair, vão vazar Vão sorrir, se chorar Veja só como tá Se tu lucrar, vão pular Te aplaudir, te abraçar Só pra te bajular Vão dizer te amar Se tu tropeçar, vão zombar Se cair, vão vazar Vão sorrir, se chorar Veja só como tá Se tu lucrar, vão colar Te aplaudir, te abraçar Só pra te bajular Vão dizer te amar DJ, DJ, dá meu porra